Oi, gente! Hoje eu vou fazer uma arte aqui, que é uma boleira, uma tábua pra pôr bolo, né? Vamos dizer assim, como você preferir, tá? Eu ainda não fiz, tá? Nunca fiz, mas uma amiga que é a seguidora aqui do canal, que é a Carla Vanessa, ela sugeriu que eu fizesse, ainda falei pra ela que eu acho que eu não ia conseguir, enfim, aí ela falou que eu já fiz coisas mais difíceis e que eu ia dar conta, então vamos lá, tá? Então, eu vou tentar, viu? Bem, então, eu vou tá fazendo um MDF de 6mm, porque é o tamanho que eu tenho mais MDF aqui, tá? Mas você pode tá fazendo, se você for fazer, no MDF de 6mm, tá? Então, eu vou tá... eu vou tá passando a medida, ela pediu de 40cm, tá? Diâmetro, então eu vou tá fazendo de 40cm. E o mais importante é o detalhe do encaixe, como vai pôr o pé, que acho que é a parte mais importante, assim, que é mais complicadinha. O resto é de menos, você pode fazer liso, você pode fazer trabalhada, tá? Então, eu poderia tá medindo, fazendo as medidas certinhas, usando a fita, mas eu não... eu já não gosto muito de medida, então já achei aqui, olha. Essa forma, tá? Que ela tem exatamente 40cm, tá? Na verdade, ela tem 35cm. Só que, como eu não quero redondinho, eu vou querer fazer alguma bordinha aqui, um detalhinho, tá? É... aí ela vai chegar nos 40cm, tá? Bom, gente, então aqui eu vou colocar a minha forma, né? No caso, a minha medida, ou você vai fazer aí um círculo de 40cm, tá? O tamanho que você também preferir, se quiser menor, né? Aí você vai fazendo o tamanho que você acha melhor, depois o pé a gente vai fazendo padrão ao tamanho da base, tá? Bom, gente, então aqui eu vou riscar, tá? Que aí eu já tenho certeza que vai tá redondinho, beleza? Ó, então aqui eu vou tá fazendo esse risco. E que nem eu falei, eu vou querer um detalhe, então eu fiz os detalhes. Então, o que que eu fui fazendo? Eu fui recortando, eu poderia tá usando um, dois ou três. É... eu coloquei assim, do jeito que tava a forma, tá? E aí eu fui fazer... eu fiz isso aqui, tá? Aí eu vi que deu o tamanho certinho. Então, eu vou pôr aqui, tá? Eu vou pondo aqui, ele tava emendadinho, ele separou agora, pra facilitar é melhor você já fazer pelo menos uns dois ou três juntos, tá? E agora é só você vir fazendo isso aqui, ó, tá? Pela peça todinha. Eu vou usar um pra ficar mais fácil agora, tá? Tá, aí você passa na peça todinha. Então, eu fiz, né, o detalhe em volta. Pra que você veja melhor, eu vou tá passando essa caneta, que ela é mais forte, pra que você veja melhor como que ficou. Vou passar em todos. Ó, pra ficar assim, tá? Então, agora eu vou vir e vou recortar essa peça toda. E daí por diante. recortar até chegar ao finalzinho aqui, encontrar, pronto. É que nem eu falei, você pode tá fazendo a base lisa. com esse detalhinho. E ainda vazar aqui os detalhes. Você pode tá fazendo os desenhinhos. Eu vou fazer o coração. Olha, eu risquei todos, tá? Agora, com a furadeira, você vai furar pra... pra lâmina entrar, pra gente vazar esses corações, tá? Agora, vamos recortar. Deixa eu abaixar aqui, pra vocês verem melhor. Eu falo que o mais difícil é fazer as medidas, é fazer o molde. Recortar eu acho que fácil. Bom, então, vamos lá. Tchau. 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 Você recortando assim, ó. Você põe a lâmina aqui, ó. Aí, você faz essa voltinha. E depois você faz a outra, você consegue fazer ele perfeitinho. Você gira o MDF, ó. Faz esse aqui, aí depois você faz esse outro e sai aqui embaixo. Olha, tá? Agora, você vem assar. Viu? Fica certinho. Bom, gente, então eu vou fazer todos e já volto. Tchau. Tchau. Prontinho. Prontinho. Bom, a base está pronta. Agora, vamos fazer o pé. O pé eu fiz na medida de 15 centímetros de altura, tá? A medida também, a altura também, você pode fazer tanto mais alto ou menor. Aí, você pode ver o que você acha melhor, mais baixinho, se você também quiser um pouquinho mais alto. Aí, você põe um pouco mais de medida, tá? Bom, gente, aqui é a parte interessante. Eu fiz o molde no papelão, fiz um pezinho simples, tá? Mas aí, você pode fazer um desenho, mudar o que você achar melhor. Você pode fazer também aqui, ó, um detalhinho no meio. Eu fiz retinho mesmo. Bom, aqui é a parte que você tem que prestar mais atenção, porque ela vai ser assim, ó. Entrar aqui, tá? Olha, tá? Então, essa aberturinha aqui, ela tem que ser sempre da largura do seu MDF. Por exemplo, se você estiver usando um MDF de 3 milímetros, você faz essa entrada e essa de 3 milímetros, tá? Tá? Então, é assim. A medida que você pôr o seu MDF, vai ser essa abertura aqui. Por exemplo, se o seu MDF for de 3 milímetros, essa aberturinha aqui é de 3 milímetros, pra não ficar largo, né? E encaixar certinho, tá? O meu MDF que eu vou usar é de 6 milímetros, tá? 6 milímetros. Então, essa aberturinha aqui, eu deixei ela com 6 milímetros, tá? Então, aqui, essa é a parte que você vai ter que encaixar aqui. Olha, então você vai fazer assim, ó. Uma aberturinha de 6 milímetros, você faz aqui. O comprimento também você decide. O importante é que eles encontram assim, tá? Você pode estar fazendo essa entradinha aqui mais curta, mas depois você vai descer a outra, tá? Ou vice-versa, tá? Olha. Ela vai entrar aqui e ela tem que encostar uma com a outra, tá, ó. Uma com a outra pra dar certo. Pronto. Só isso, tá? E aqui em cima, eu vou deixar uma sobra. Na verdade, eu não deixei porque o papelão, ele não conseguiu fazer uma medida certinha. Então, eu vou pegar agora um MDF de 6 milímetros. Eu vou deixar aqui, ó, um exemplo. Eu vou riscar ele no MDF, pra vocês entenderem melhor. Vou passar aqui para o meu MDF, tá? De 6 milímetros, tá? Se você, quando você quiser uma medida certinha aqui, você pega o MDF da largura, que você quer, né? Aqui é um MDF de 6 milímetros, eu vou pôr ele aqui, ó, tá, ó. Que aí eu sei que vai ficar exatamente com 6 milímetros. E vamos riscar, tá? Aí você risca e procura cortar em cima do risco pra não ficar largo e nem muito apertado também, senão depois fica até ruim pra você encaixar, tá? Aqui eu vou deixar passando bem certinho, ó, vou colocar ele aqui retinho de 6 milímetros o MDF e vou riscar. Tá? Deixando passar 6 milímetros, 6 centímetros, 5 centímetros, como você achar melhor aqui, tá, ó. Eu vou recortar esse e vou usar esse mesmo como modelo pra mim fazer o outro, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha, a medida aqui ficou assim, ó, 4 centímetros esse lado, 4 esse e 6 aqui, tá? Então, ficou com 14 centímetros, tá, ó, 14 centímetros de um lado no outro, tá? E a largurinha que você tem que deixar aqui, ó, é de 6 milímetros, que é a largura do MDF, tá? Então, agora que você já tem a medida certinha, aí você vai passar aqui e já vai riscar pra fazer o outro segundo pé, tá? Outra base que a gente vai encaixar e que já vai ficar com a medida certinha, tá? Olha. A largura é de baixo pra cima, agora a gente vai fazer o contrário, aqui a gente vai fazer assim, tá? Então, aqui você centraliza o meio, aí o bom também, você pode usar aqui, ó, o MDF de 6 milímetros, tá? Então, você centraliza, põe aqui a grossura do MDF que você tá usando e risca, tá? Essa entrada aqui é importante pra que ela fique certinha. Então, o que que você vai fazer? Se o seu... É fácil medir assim, ó, tá? Você mede aqui, você colocou a sua... Sua base. Aí, você risca a abertura, né? E risca até onde ela vai, tá? Ela vem até aqui, tá? Então, essa abertura de cima, ela tem que vir até aqui pra encaixar certinho, tá? Então, agora eu vou recortar e mostro pra vocês. Ficou assim, ó, tá? Um com a abertura de baixo pra cima, o outro aqui. Aí, agora, é só encaixar, ó, tá? Olha, tá? Por isso que ela tem que, a medida, um encontrar com o outro ali, pra que ela fique certinha, tá? Bem, gente, então, feito isso... Aqui eu já demarquei pra mostrar. Você pode vir com a sua base. Antes, você faça as medidas certinhas, tá? Nos quatro cantinhos, pra ficar bem centralizadinho aqui no meio, tá? Aí, aqui eu já marquei, fiz uma demarcação, onde a gente vai entrar com a serra e vazar. Geralmente, as que a gente vê por aí, são assim, tá? É vazada aqui, que é encaixado o pé depois, tá? Só que eu não quero a minha base vazada. Então, eu vou tá fazendo uma outra base, tá? Pra mim colar aqui, aonde eu vou tá fazendo esse desenho, pra encaixar o pé, tá? Então, eu vou usar... Vou tá usando esse pires, pra mim fazer esse círculo, tá? Então, aqui eu fiz o círculo, o tamanho que eu quero. Vou centralizar aqui os pés certinho, tá? Ó, certinho. Ele fica o... A minha base é maior, tá? Do que essa medida. Aí, é só arriscar, tá? Que vai ficar assim, ó. Deixa eu arriscar esse aqui. Tá? Aqui sim, eu vou fazer o furinho agora, e vou vazar isso aqui, tá? Vou recortar. Prontinho. Encaixadinho. Agora, essa parte aqui, eu vou colar aqui, tá? Aí, ela vai ser assim, ó. Vai ser de encaixar, tá? Encaixa. Agora, se você quiser também, você já cola, tá? Então, aqui eu vou passar cola. Espalhar bem a cola. Vou colar aqui. Agora, eu vou esperar secar. E tá aí, gente. Prontinha. Já secou. Agora, eu só vou passar uma lixinha. Vou encaixar aqui o pé, ó. E que nem eu já falei, se você preferir também, você pode estar passando uma cola, tá? Mas ficou bem encaixadinho. Mas ficou bem encaixadinho, bem firme, tá? E é isso. Desafio aceito. E foi bom. Porque nem eu sabia que eu sabia fazer. Tá? Bom, gente. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um joinha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, pra você não perder os novos vídeos que vem vindo aí, tá? Carla, eu espero que você tenha gostado. E que você se inspire pra fazer aí sua boleira, sua tábua de bolo, tá bom? Vou tá deixando o molde com as medidas aí na minha página STK Artesanato, no álbum molde. Bem, gente. Então, é isso. Beijo. Fui! Tchau.